Você está com a TV Pinhuí. Olha só, eu tenho dito sempre aos meus amigos que Pinhuí está conquistando a fama de ser o melhor portal de entrada do turismo na região do Parque da Canastra e Lago de Furnas, principalmente por causa da cozinha pinhuense. Combe-se muito bem nos restaurantes de Pinhuí. Combe-se muito bem e muito barato. Por exemplo, esse charmoso e aconchegante restaurante que abriu suas portas há poucos meses ali na rua Santo Antônio, no centro de Pinhuí. O Ponto do Sabor, que oferece todo dia um cardápio variadíssimo de comida mineira, caseira, novinha e fresquinha para você que gosta de comer bem a um preço justo, para você que está com o tempo assim contadinho para o almoço, Vapt Vult, mas não abre mão do sabor caseiro. No Ponto do Sabor, por R$ 12,00 você tem um self-service liberado. Por R$ 10,00 você tem um Super Marmitex. E sem contar que aos sábados o Marmitex entra na promoção por apenas R$ 8,99. Portanto, anote aí o endereço do novo Ponto do Sabor na Cidade Carinho, da Santo Antônio 127. Todo dia bom demais! Você está com a TV Pinhuí. Oferecimento Instala o supermercado Sua família merece o melhor!